A Lelo apresenta Texto Film Lelo O então e o agora A Lelo apresenta o seu plano franchising. Este é o primeiro de vários espaços que do qual a Lelo tem como ideia oferecer diferentes serviços e produtos aos seus clientes. Estamos a falar da nova Lelo, mais moderna, mas tentando preservar a sua raiz que tem quase 100 anos. As lojas Lelo terão tipicamente 11 metros de comprimento por 10 metros de largura, tal como mostra o desenho. Olhando para todo o espaço é visível que o mesmo está dividido em 5 áreas distintas. A entrada principal será à esquerda da loja e a primeira área, tipicamente à esquerda do espaço, Para a quarta área, temos dois lavabos e para ambos os sexos. Estes lavabos estarão localizados entre as entradas da loja de roupas e do escritório. Na quinta área, é a loja propriamente dita e oferece os serviços Lelo divididos em 5 espaços. O primeiro é um pequeno bar para servir aos clientes que tencionam tomar um café de qualidade. Enquanto compram e dão uma leitura a um livro ou navegam na internet, este espaço será também utilizado para apresentações e pequenos shows. Por exemplo, o lançamento de um livro ou de um disco. O segundo espaço representa o então. Sendo uma empresa com quase 100 anos de existência, neste espaço estarão produtos do tipo, livros, discos de vinil e um expositor em modo de videoall, com acesso pré-pago, onde estarão fotos das várias cidades de Angola mostrando-me uma cronologia histórica, com fotos de vários anos ao longo dos últimos 100 anos mostrando a evolução de determinadas cidades e áreas dentro delas. O terceiro espaço representa o agora. São os produtos da modernidade. Tablets, smartphones, computadores em simultâneo com toda a área de produtos da Lelo, ligados à papelaria e utilitários do dia-a-dia de uma pessoa ou empresa. O quarto espaço destina-se aos serviços, onde o cliente pode encomendar serviços vários que a Lelo dispõe no seu site. O quinto espaço é o checkout, pagar e sair. Os mesmos móveis terão vidros amplos e claros para melhor visualização da montra e algumas gavetas para arquivar artigos suplentes das montras. Todos terão rodas para facilitar a redecoração do espaço sempre que for necessário. Na decoração estarão presentes os aparelhos, sobretudo elétricos e eletrónicos, que são uma espécie de museu, onde os visitantes da loja poderão ver como eram os antigos PCs, relógios, máquinas fotográficas, máquinas de escrever e itens deste tipo. O sistema franchising da Lelo tenciona a oferecer um bocado de dois mundos distintos, o então e o agora. Afinal, não podemos esquecer a história e o evoluir do mundo. A Lelo pretende mostrar uma imagem moderna, sem esquecer o passado e uma história de 100 anos. Um produto exclusivo da Lelo e Cia Limitada. O então e o agora 2020. Lelo e Cia Limitada. Lelo e Cia Limitada. Amém.